Aqui é uma farofa que a gente vai fazer para acompanhar o nosso filé paraense que é uma farofa de purpunha com castanho e farinha flocada. Vamos ter um arroz cremoso com queijo parmesão e creme de leite acompanhado com o nosso filé paraense. Almoço de cupuaçu e champião. Tchau, 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 tchau. Música 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 Música